Olá pessoal Aqui não consigo Agora foi Que agora é aquele mesmo esquema né Quando andar a gente vai subindo É a Core Tower Core Tower Olha como ela é diferente A música é diferente Vamos ver se acha Digimon O cara chega aqui a primeira vez e já fica Com o Xablau na mão né Xablau na mão Já O gêmeo inteiro E tem um Biomânio B1 O Biomânio B1 E aí É uma torre então é só indo Vai ser doze não vai assim? Não Não vai assim não Olha já tem um Bicho ligador Aqui dá pra capturar todos os bichos Tá É que tá aparecendo só vacina mas não é só vacina não Aqui já apareceu outro Aqui já vem três Vão enfrentar Vão enfrentar porque essa pessoa não tapa um kill Não é uma beleza Ó a Haga na mão Não é uma beleza Vão enfrentar Vão enfrentar Vão enfrentar Porque pra essa pessoa não tem essa galera aqui pra sentar outro nível Ah porquê que você tá com essa galera aí Vão enfrentar alguma coisa aí Com seu tio forte e tudo mais Então, eu preciso de um bicho de cada tipo específico, porque os outros três estão aqui. Tem que fazer nada. E o obstáculo do Fênix, vamos recuperar a vida. Precisado, ó. Esse episódio eu peguei para ser só esse mapa. Acho que vai legal. Chegou nem nos... ...os Champions. É, como uma torre, o que eu falei, né? Se vai subindo, ela vai... ...vindo só isso, acho que é mesmo. Ah, esqueci de revelar o negócio. ... 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 Não, não é? Da Prenta Itax isso A Galda o que é o irmão e mais um lá acho que é o bicho que eu quero é o bicho que dê 415 e não 10 o quarto só para matar o povo daqui eu já volto o melhor subida nos andar porque começou a vir andar só grande 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 agora já não tem mais abraço para esses bichos o bicho já acabou o caramba não chega logo no último andar torre aqui é foda a última é pior ainda o bicho eu não quero enfrentar o boss agora já veio o barbom e o granfomal não vou pegar nada meu deus essa aqui que é 25 será não essa é 21, 22 a outra é 25 a outra é maior a outra é que é mais séculos que não veio aqui isso aqui que é 25 é 30 não tem nenhuma que é 30 essa aqui vai entrar uma pressionando do assino não encontrou merda eu acordei vários andares ainda assim e chegando no último andar hein olha só que delícia a gente sempre dá uma machucada a gente sempre dá uma machucada nossa a única caixa que veio tava vazia aliás o azar supremo tá cheio de seguro só veio muito então já perdi aqui data macho entendi tem bom isso aqui e aí chegamos agora vamos lá que agora é o falcão logo eu chegarei e vai encontrar os guardiões guardião não data do falcão guardião bem-vindo eu sou meu falcão azul Chris você é o guardião? está correto eu sou um dos três guardiões eu sou o guardião do falcão azul do tipo data então vacina aqui já ia dar ruim a verdade é por esse mundo parará parará a gente enfrenta ele vamos lá vamos lá não é a possibilidade dela não pega esse ataque nela se eu me engano é DIVAMON acho que é DIVAMON acho que é DIVAMON etcetera é legal é eu sei lá é o especialista da pauta eu não lembro saudade o viver do bicho é absurdo eu acho que é DIVAMON tem que buscar uma boa Não entendi. Não entendi. Não entendi. Até hoje já tinha atar, ele era mó da hora. Esse é o mais difícil dos três, tá? Banana Slip! Perfeito. Ataque mais cedo, filho. Ah, pra quem não sabe, ó. Esse ataque aqui, o Banana Slip, ele faz com que o inimigo erre mais fácil o ataque. Alguma dúvida? Ah, como eu tô feliz. E aí, o que ele acha? E aí, o que ele acha? Isso é nada. Isso é meia. O que ele acha? Que gabizafe. Nossa! Comentado a gabi, né? Isso mesmo. Ah, é mesmo. Nome de Brave. É legal. Olha em primeiro. E, por isso aí não é? Tá porque tá vindo, cara? Não sei agora. Não sei agora. Não sei agora, não sei agora. Não sei agora, não sei agora. Fork O que é bom? O que é bom? O que é bom? Não tem nada, não tem nada Há um ataque Mas ele está mais alto Mas ele tem uma linha Não tem nada Mas ele tem um ataque Um ataque Aperte Beleza! Ai, desistir! Descubri em caixa Morte! O que é? Da oi, por favor! E tu não é um ponto forte dela, graças a Deus! Até que mais cedo! Ai, já não ganha! Eu vou até aplicar o 3-3 do vacina E o outro... O vírus... É que ele vai deixando vários espaços ali, viu? Deixa ele paralisar, deixa ele... É... A gente encerrando a HP na metade, depois dá um ataque e vai com um papo com ele... E aí... 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 Você tem a ideia de saber a verdade... E aí... E aí... O que é que é isso? É um... É um... O nome do computador... Está fora de controle... É... É... É o que... 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 Não permite ser que você volte pro mundo real... e todas as irmãs selvagens. Mas quando o ordenador, que é um governante desse tipo de digital, foi destruído é por causa do controle do programa instalado que o mundo da torre do caos tem que ir lá destruir, pronto, acabou poder botar o fundo aí tá, entendi, valeu tá bom, fi, eu já entendi e acabou, senti que a gente não manda para o episódio